Olá a todos, espero que todos estejam tendo um dia maravilhoso e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço esse arranjo de mesa. Ele é grande, eu estou fazendo ele em cima de uma régua de 90 centímetros, porque a minha mesa é bem grande e eu quero um arranjo bem grande em cima dela. E para começar o nosso arranjo, eu tenho esses araminhos aqui, que eu vou pegar e vou colocar ele mais ou menos a 5 centímetros do final da régua e eu vou fazer uma volta, duas voltas e três voltas e vou deixar ele para cima aqui. Aí eu vou pegar outro, mais ou menos aqui. São mais 5 centímetros, eu vou botar um pouco mais, eu vou botar 8 centímetros aqui. Então, e a distância vocês escolhem, porque aqui depois vocês vão ver o que vai se desenvolver aqui. Duas, três. Pronto. Essa eu vou deixar para cima também. Aí eu vou pegar esse araminho aqui, vou colocar no mesmo lugar e vou fazer com que ele fique virado para o lado de fora da minha régua. Aí eu dou mais três voltas aqui, eu aperto bem e deixo ele viradinho para cá. Aí eu coloco mais um, coloco mais um, acho mais ou menos a metade e viro ele para lá, para o outro lado da nossa régua, certo? Aí eu deixo ele para lá. Então, é um simples, um triplo, agora eu vou colocar mais um simples. Mais um simples. E faço mais essa volta aqui, duas, três. Você pode dar quantas voltas você achar que está bem firme. Aí eu vou colocar mais três aqui, certo? Então, eu vou fazer assim na minha régua toda. Bom, assim está a minha régua. Ó, então tem um simples, um triplo, um simples e um triplo. Eu deixei um espaço aqui, porque aqui eu vou colar a minha esponja. Aí eu comecei com um triplo, um simples, um triplo e um simples. E vocês não precisam usar esse específico arame, qualquer arame serve. Mas o ideal é que seja um arame que seja reto, que ele fique com as pontas à espera do resto da decoração que nós vamos colocar aqui. Então, com cola quente, eu vou posicionar a minha espuma aqui no centro do meu... Deixa eu ver aqui, um pouquinho mais pra cá, aqui. Vou esperar colar. Vou esperar secar e ficar tudo bem firme. Minha esponja, minha espuma já está colada. Minha vara, minha régua está assim. Agora nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é, eu tenho essa... Isso aqui é uma redezinha, uma tela. Então, eu vou medir aqui, já na própria régua, eu vou medir 30 centímetros. Aqui tem 30 centímetros. Aí eu vou cortar essa minha telinha. Vou cortá-la todinha. Vou cortar. Vou dar uma volta aqui nessa ponta, duas voltas, três voltas. Eu dei três voltas aqui. Aí, com um clipezinho, eu vou segurar essa ponta aqui com essa volta que eu dei. Aí eu viro, aí eu dou mais uma, duas, três voltas também. Aí eu pego meus dedinhos aqui e vou puxando tudo junto. Aí eu solto, pego bem no meio e venho aqui na minha régua. Nesse meu primeiro araminho. Aí eu coloco ele no meio e dou umas laçadas aqui no meu arame. Aqui está o meu primeiro lacinho colocado. Aí eu vou, corto outro pedaço, né? Dá pra cortar tudo antes, mas como eu já queria mostrar pra vocês, eu corto mais outros 30 centímetros e vou fazendo os meus laços. Pronto. Aqui eu já tenho vários pedacinhos cortados. Então, eu vou começar a preparar o nosso outro laço, que é o laço triplo, que eu quero mostrar pra vocês como é que fica. Então, eu venho aqui de novo. É que essa tela, ela é muito... muito enrolada e fica difícil. Mas é aqui, ó. Aqui. Uma volta. Duas voltas. E três voltas. Assim. Aí, pegamos o nosso clipezinho e seguramos aqui. Aí, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Uma volta. Duas voltas. E três voltas. Aí, nós vamos juntar. Aqui. Aí, vamos pegar aqui e fazer tudo franzidinho. Até chegar lá. Chegou franzidinho, segura no meio, solta aqui. E vamos colocar aqui no araminho desse lado. Desse lado aqui. Por isso que eu prefiro o arame retinho, porque daí ele já está ali, prontinho, nos esperando. Aí, seguramos aqui, bem firme, e damos uma, duas, três voltas no araminho. Bom, esse menino vai ficar aqui quietinho. Aí, nós vamos fazer o do meio. Uma volta, duas voltas, e três voltas. Seguramos com o clipezinho. Viramos pro outro lado. Aí, fazemos. Uma dobrinha. Segunda dobrinha. E a terceira dobrinha. Aí, vamos puxar essa gente toda pra cá. E seguramos no meio. Seguramos no meio. Aí, vê se tá tudo certinho. Aí, vamos botar no araminho do meio. Certo? Aí, aqui, a gente só faz assim. Pega esse araminho e dá mais uma voltinha. Agora, nós vamos virar a nossa régua. Vamos virar a nossa régua. E vamos colocar o terceiro laço. E nós vamos fazer a mesma coisa. Uma dobra. Deixa eu botar isso pra cá. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Opa. Cuidou aqui. Deixa eu afastar um pouquinho mais pra eu mostrar melhor pra vocês. Vamos colocar um pezinho ali. Então. Uma dobrinha. Segunda dobrinha. E a terceira dobrinha. Não adianta, ela é teimosa. Aí, então, a gente segura aqui com o clips. Pode ser um grampinho de roupa. O que você tiver. Uma voltinha. Duas voltinhas. Três voltinhas. Todo mundo se ajunta aqui no meio. Bem franzidinho. Solta. Segura bem. Agora, traz a nossa régua pra cá. E nós vamos colocar esse laço aqui do lado. E fora. E vamos... Amarrar também. Três voltinhas. Bom, já está ficando bonito. Então, eu vou fazer assim e depois eu venho mostrar pra vocês o próximo passo. Bom, então, eu já coloquei todos os laços vermelhos na minha... No meu arranjo. Então, agora, vamos para o passo seguinte. Bom, eu tenho aqui também essa tela. Que eu vou usar. Deixa eu fazer assim, pra ela não... Que eu também vou colocar nos laços. Então, eu vou cortar mais ou menos todas nesse tamanho aqui. Pronto. Essa aqui, deixa eu ver aqui. Vamos cortar, menina, ou não? Isso. Então, com essas... Eu vou fazer a mesma coisa. Dobro três vezes. Seguro com... O clipzinho. Dobro mais três vezes. E junto a meninada aqui. Assim. Dou uma ajeitada aqui. Assim. Seguro bem no meio. E essas... Eu vou colocar só no araminho do meio. Então, deixa eu achar aqui uma. Que esteja bem posicionada. Pra eu colocar aqui, ó. Por exemplo. Eu vou colocar nas... Não. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Aqui. Nessa do meio. Então, aqui no meio. Eu vou colocar... Essa moça. Aqui assim. Aqui. Vamos amarrar bem. E depois nós ajeitamos tudo. E assim eu vou fazer, então, nos... Ahm... Nos araminhos do meio. Olha, terminei de colocar, então, os... Os laços listrados. E ela está assim. Eu ainda não vou cortar os araminhos, porque eu posso ainda querer inventar, colocar mais alguma coisa. Então, os araminhos vão ser a última coisa que eu vou cortar. Quando eu terminar tudo. Bom, agora nós vamos colar o nosso convidado especial, que é o nosso cardeal. Olha que lindo. Então, eu vou pegar o cardeal. Esse cardeal eu comprei numa loja de decoração pra Natal. Então, eu vou pegar o nosso cardeal. Vou colocar bastante cola. Aqui. E vou colocá-lo no lugar que ele merece estar. Bem no centro das atenções. Puxo meus laços aqui pra não ficar... Pra não ficar colado nele. E seguro até que tudo seque muito bem. Bom, o nosso cardeal já está coladinho. No centro do nosso arranjo. E agora, então, eu vou começar a decorar essa esponja, essa espuma. Gente, esse arranjo ficou um pouco grande pro meu espaço aqui. Então, eu vou ver como é que eu faço pra mostrar pra vocês. Bom, o que eu faço é o seguinte. Eu vou nas lojas de enfeites pra Natal e eu compro as peças assim. Aí, eu desmancho. Ó, essa aqui eu desmanchei. Essa também desmanchei. E eu vou desmanchando. Eu comprei essa aqui também, ó. Aí, eu vou desmanchar, eu vou cortar e usar da maneira que mais me convém. Então, eu vou começar colocando... Deixa eu olhar aqui. Eu vou começar colocando assim, meio que de lado. Deixa eu colocar um verde aqui pra baixo. Deixa eu colocar um verde aqui pra baixo. Assim. E eu vou, então, enchendo isso aqui de ornamentos, de pinhas, de frutinhas. Porque a gente sabe que o cardeal gosta dessas bolinhas, né? Então, vamos... Eu vou enfeitar por aqui. E é tudo coisas assim que eu fui escolhendo e fui colocando na espuma. Bom, aqui eu já cobri a nossa espuma. Ela ficou assim. E fiz na parte de trás igual. Então, foram assim... Aliás, eu mostrei a parte de trás. Agora, eu estou mostrando a parte da frente. Então, assim, tem uma regra básica pra isso. Tudo que você fizer na parte de trás, você faz na parte da frente. Tudo que você fizer do lado direito, você faz do lado esquerdo. E, ó. Então, fiquei com esse acabamentozinho em cima da nossa espuma. Agora, nós vamos continuar com o nosso embelezamento do nosso cardeal. Tá aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Gente, ele é tão grande que não cabe na câmera. O que nós vamos fazer aqui? Desse lado, onde tem os laços. Como eu falei, eu compro esses galhinhos assim. E aí, com o alicatezinho, eu corto, eu diminuo, eu aumento, eu faço do meu jeito. Então, eu vou pegar cola. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E eu vou colocar essas frutinhas aqui que o cardeal gosta de comer. Aqui, ó. Eu tenho esse romã, que isso aqui já era de um outro arranjo. Eu tenho esse romã. Eu vou passar um pouco de cola. No romã. E vou... Colocá-lo aqui. E aí, eu tenho um outro romã que eu vou colocá-lo aqui. Um pouquinho de cola. E aí, eu alojo o nosso romãzinho por aqui. E assim, eu vou dar uma embelezada com... Com... Alguns raminhos, algumas coisinhas. E já volto pra mostrar pra vocês. Bom, agora que eu acho que não... Não vou colocar mais nada. Então, é hora de eu começar a parar os araminhos que ficaram com a ponta pra fora. Então, eu vou com uma tesourinha. Ou com um alicate. E vou cortando todos eles que estiverem aparecendo aqui no meu arranjo. Bom, aqui está o nosso produto acabado. Ele ficou lindo, maravilhoso. Eu espero que você faça. Que você goste. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar. Obrigado. Obrigado.